Já foi, eu to gravando já Já é O bom que o nosso áudio sai também na gravação Tá ligado né Sai? Sai Os caras só tão jogando essa porra de arrozônico Ah PH e Bahia É Eu dessa porra Amanha só fica falando nessas porras de viado É Tu usa o fone que vem no controle? Aquele de um ouvido? Não, eu uso um fone normalzinho Xinguining Pô, tem que ver se eu acho outro aqui Isso aqui é ruimzão, fica no ouvido Só dá nem pra ouvir direito O que eu tinha Meu headset e minha filha coitada É, estragou meu headset O maluco Tá quase foi pro chão Sai o cruzamento Tá maluco Aqui é policia Policia Ah Vai lá Messi maluco Com o outro Com o outro Você pode ver se opressão Aqui é o preço E o dinheiro Эugh É B 싸 Deheit Batido O boy Sedac Melhor Neto A Pé pra dentro, porra. Fica com medo, mano. Vem, vem. Vem pra cima, Messi, porra. Passou na cagada essa, hein. Ah, porra. Esse gol safado. É o Gris, mano, porra. Porra, passe de viado. Ah, não. Era abaixo. Puda puta. Caralho. Porra. É isso aí, é uma tática que pode dar certo. Mas tem que ser muito bem trinado. Gris, ele pediu ajuda e recebeu. Olha o Messi. Gris, Marisma. Ah, deixou, Tim. Olha que pressão vai ter que virar pra ali. Ah, filha da puta. Peguei. Pegou nada. Ah. Isso é mentiroso. Caralho. Gris é chato, tá? E eu sei que é, porra. Aí. Ah, que é isso? Ah, que é isso? O time tá parado. Olha ele aí. Ah. Nada. Ah, mentira, mano. Que é isso? Que é isso? Leva a porra. Passou. Passou. Ah, não. Pô. Que é isso, cara? Essa água tá uma água. Ah. Porra, mexendo essa porra. Tá doido? Ai, que bom. Olha, tô toda aliviada. Ai, quanto tempo. Um passinho, um passinho. Até por um. É, saudade do abraço da vovó. Acha que ficou vermelha ali, né? Ai, que benção. O que é isso? O abraço mais esperado. O que é isso? O que é isso? Ai. 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 Puta que pariu, nós do passe, padrinho. Ai, que delícia. Ai, que bom. Ai, mentira. Cadava sozinho, padrinho. Que isso, mano. Caraca, velho. Eu cruzei ele sozinho e falei, é gol. Tu chuta de primeira. E o medo de o cara isolar. E a vontade de meter um bolado. Mas aí, o... Ah, qual é, mano? Tá droppado esse jogador. Lendo no pai aqui, ó. No pai. Ah. Aqui, toca aqui, porra. Ah, não. Que isso, que bicho burro. Pô, tinha dois ali. Se o cara deixa essa bola passar, vai ficar puta agora. É, agora a gente quer jogar, Ticapê. Fala o caralho. Vai ficar sozinho aí agora. Não, 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 não. Não, não, não. O Ticapê é mó vacilão. Eu tô falando com ele. Marca o desgra... Ô, Ticapê. Marca o cara, Ticapê. Que não tava jogando direito. Eu fiz isso aí, pô. Tá jogando certo. Eu quero jogar certo. Quero jogar uma partida. O Ticapê tá jogando brincando. Tá sacanagem. Tá jogando aí. Eu ia pegar aqui um contra um aqui. Eu não jogo assim, não, mano. Tão jogando pro clube? Não. Não, desgraçado. Tá aí. Eu ia pegar aqui. Tô apanhando pra ele. Vocês querem jogar? Vou jogar pro clube sozinho aí, seus viados. E olha lá. Qual é a boquinha, pô? Não, pro clube é o caralho. É. Agora é caralho, meu. Aí eu sei que foder vocês. É bom jogar o Orzone, vai. E olha lá. Caralho, você não é limão, tá? Não, tá? Ah, tô... Porra, tô tomando um cu, mané. Esse cara filho da puta. Bahia, pô. Jogar um pro clube com nós. Não, vocês vão jogar sozinha essa porra aqui. Nem que eu apanha do Paulinho a noite toda aqui, mas foda-se vocês. Tão bora, tão bora, bora, eu vou pegar. Tão bora, eu vou jogar um pro clube sozinha. É, pode jogar sozinha mesmo. Vou jogar com vocês não, seus viado. Bora, 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 pega. Caralho, qual foi, mano? Ficou bolado? Pô, vocês dois são mais dois recursos, pô. Não, vai jogar, caralho, ó. Batei, batei em vocês um pouquinho, pô, maluco. Expulsei logo, ó. E olha lá. Se me expulsar da pá, eu vou, eu vou entrar de novo, hein. Botar essa porra privada. Caralho, isso tá muito bugado, mano, essas agas. Vai pro caralho. Foi falta, hein. Foi não, foi lá, vocês me lá, né. Vai, bete o pé, seu piado. Vai, vai, vai jogar arrozões na rua. Ah, tá bugado, mano. Tá doido. Trangulação. Ah, vai pegar. Vai dizer que vai pegar. Tá bom. Ah, esqueceu da minha minha mãe, né. Tomando um cu, maluco. Porra. Deu doce, deu doce. Deu doce mesmo. Mulher ainda catou a primeira. Uhum. Onde é isso, Alex? O maluco. Falta o dele aí, velho. Vai ver quando eu pegar o policia aqui na boa aqui, ó. 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 Vem, vem que tá marcado. Pode vir. Cai pra dentro aqui, velho. Isso. Caralho. Vai, neguinho. Corre de graça. Você vai tomar, hein. Possível, cara. Deu mal, Zé Ruel. Mas tinha que sair. Não tinha jeito, não. Ficava lá, pô. Aguardando lá. Eu chegava lá, pô. Vou virar, Zé Ruel. Caiu o caralho. Não, sai não. Sai não. Espera ele vir. Filho da puta. É nó, hein, caralho. Calho, mané. Desgraçado. Porra, cê é cagada. Porra. Um canto do goleiro, mané. Porra, ficou puto, cara. Um canto do goleiro. Aí, toma outro. Ó. E precisa ficar perto da R3, não, filho. Hi, hi, hi. É o papo, agrido. Ah, caraca, no finalzinho. Cagão. Cagão.